Pessoal, seguinte, bom dia, boa noite, boa tarde também. Esse trailer que eu vou mostrar pra vocês agora, chamado V Rising, ou V, como é que seria Rising? Como é que eu traduziria Rising? Surgimento? V Rising? A Ascensão, Ascensão V, Ascensão V. Quando eu vi a capa desse jogo, quando eu vi algumas fotos desse jogo, eu jurava que era V de Viking, até pela estética que eles escolheram pra fazer a letra V. Então eu tinha certeza que eu tava olhando um jogo de RTS, ou de gerenciamento de base, construção de base, recursos e tal, gerenciamento, administração de recursos, construção de base, crafting, exploração e tal, um jogo de Viking nesse sentido e pensei, pô, vai ser legal, a temática Viking tá em alta, aquelas coisas todas. Só que quando eu comecei a ver o trailer, eu fiquei na dúvida, peraí, será que essa parada não é ver de outra coisa? Porque essa estética toda tá me lembrando vampiro, tá me lembrando uma coisa mais gótica. E sabe o que é curioso? Quando eu jogava Warcraft 3, isso lá em 2000 e bolinha, 2000 e pouquinho, eu me lembro quando eu tava na parte do rei caído lá, depois que ele pega aquela Frozen, como é que é? Não é o Frozen Throne, pô, ele pega a Hellblade, não. Bom, vocês sabem, o Atlas, acho que é Atlas o nome do príncipe, ele pega aquela espada amaldiçoada e ele vira o rei dos mortos-vivos. Quando a gente começa a jogar naquela parte, que a gente tem que controlar os mortos-vivos, etc, etc, os amaldiçoados, eu pensei, puxa, seria tão interessante se eles fizessem um RTS com elementos dos mitos do terror, né, vampiros, mortos-vivos, zumbis e outras coisas nesse sentido, né, os lobisomens e tal, seria tão interessante. Nunca vi. Aí, vamos assistir ao trailer aqui e vamos conversar um pouquinho sobre isso. This was ours. We ruled this land. We owned the night. But man rose up against us. We were overthrown. For centuries, hidden away in darkness. Tortured by thirst. Choking down dust. Starving. Until now, our hunt begins again. Until now, Olha que da hora. Você começa com uma puta de uma lua cheia, montanhas, uma neblina bem forte e essa mata bem densa aqui, ó. Isso aqui é típico. Mas é típico. Quando você tá falando de Lord Vampiros, pelo menos os clássicos. Mas até aí, até aí eu pensei, ah, pode ser simplesmente uma lua cheia e tal, negócio viking, certo? Aí aparecem vários morceguinhos. Aparece esse castelo com esse ar gótico. E essas luzes vermelhas e esse fogo avermelhado. E esse exército gigante aqui, ó. Com esse tipo de tribuchê, né? Essa, essa... Catapulta desse estilo aqui e tal. E aí eu fico pensando, com esse tipo de capacete, essas armas, e eu pensei, cara, isso é tão época de... Do Drácula e tal. Será que é isso? E aí o narrador pega e fala, isso era nosso. Nós... Nós éramos os reis. Nós mandávamos. Nós dominávamos essa terra. Nós éramos os donos da noite. Quando eu ouvi essa frase e eu vi essa estética da batalha aqui, visual, né? Esse tipo de arte com esse castelo gótico, essa lua gigantesca em meio a essas montanhas, com essa floresta, a primeira coisa que eu pensei, puxa vida! E, ah, peraí, peraí, um detalhezinho aqui, sutil, mas que não é tão sutil assim, e tem que ser dito. Homens Empalados. Lembrando que, pelo lore, pela história original do vampiro, Drácula era conhecido como o Empalador. Mas vamos lá, quando eu vi essa cena aqui todinha, e essa luz mais avermelhada, que é tipo pra simbolizar que tá tendo muito derramamento de sangue, eu pensei, nossa, esse jogo viking bem que podia ser um jogo de vampiro. Tudo bem que eu duvido que nós tenhamos batalhas épicas com centenas e centenas e dezenas de milhares de NPCzinhos lutando e tal, é difícil, existe uma certa limitação pra que os jogos, a tecnologia, apresente esse tipo de coisa. Embora, se eu não estiver enganado, aquele game Total War tem batalhas puta ultra épicas, né, com milhares de soldadinhos no campo de batalha. Posso estar enganado, alguém me corrija se eu estiver enganado. Mas os homens se opuseram a nós. E aí você vê isso aqui, brother, eu falei, opa, não acredito, um RTS de vampiro? Não, não é possível. Nós fomos superados pelos homens, no caso. E aí esse cavaleiro com o dourado, né, representando a luz, a luz do dia, o sol, a vida, em oposição à morte eterna, né, que são os vampiros. E eles pegando fogo. E aí, brother? por séculos escondido nas trevas. Torturado pela sede. Engasgado com, se eu não me engano, acho que é desejo de vingança, se eu não entendi errado. faminto. Faminto. Até agora. A caçada começa novamente. Brother, um RTS de vampiro, cara. Porra, eu tava esperando esse jogo a minha vida inteira. Construa, casse, e acenda. Uma experiência de sobrevivência vampiresca. Oh, brother. Com certeza eu vou jogar esse game. Mas é óbvio. Eu não vou criar grandes expectativas, apesar que eu estou animado. E vou aguardar, vou aguardar mais informações, e vou aguardar mais informações para saber qual é desse jogo. Eu preciso entender se ele vai ser bem executado, como vão ser as mecânicas. Infelizmente, o trailer é apenas um trailer de conceito para que a gente entenda do que se trata o jogo e sobre o que será. No entanto, se você for na página desse game no Steam, você vai ver algumas fotos já da gameplay. Algumas fotos de como vai funcionar. É a famosa visão de Deus. É um jogo de RTS. Então, assim, esse é um dos que eu estou esperando muito. Primeiro porque eu adoro o Lord Vampiros. Eu adoro. Adoro, 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 adoro. Realmente, é um elemento, é uma área da ficção, quando você está na seara de terror, de horror, que eu adoro. O Vampiros, provavelmente, junto com os lobisomens, são os meus favoritos. E daí, você tem um estilo de jogo que eu amo, que é Real Time Strategy. Gerenciamento, construção de base, gerenciamento de recursos e exploração, além de sobrevivência. Ou seja, esse jogo vai te colocar na pele de um vampiro, o primeiro vampiro, o que parece ser o primeiro ou um dos primeiros, e ele vai ter que refazer o império dele. Então, você vai começar a construir os castelos e as bases e os exércitos das trevas. Eu não sei como vai ser isso, mas eu estou profundamente animado. Acho que vocês já puderam perceber do jeito que eu estou falando durante esse trailer aqui. Galera, é isso. Se vocês não sabiam desse jogo, vocês estão sabendo, deem uma conferida no Steam. Se se animarem, ponham lá na wishlist e vamos que vamos. Um abração para vocês e até o próximo vídeo.